Salve, São Cristóvão! Salve, São Cristóvão Minha paz e miligros da Ti Meus perigos que o homem criou Salve, São Cristóvão! Salve! Salve, São Cristóvão! Salve, Suararanda! Salve! E Suararanda no mar Quem é que faz esse sal? É o que dá na rádio Eu sei, haha, eu sei Que as cobras a pinagar O enteiro desencarnado, o papai e o bebê Eu sei, haha, eu sei Correndo e vagão afiado, bate o vento no pé amarrado Camela de barro amassado, eu sei, haha, eu sei Fogo de novo cansado, sem carro que tá enrolado Luchado no barato primeiro, passe e trabalha você Eu sei, haha, eu sei Para baixo, olha lenda Para baixo, olha lenda